Hoje vai ser asinha de frango no airfryer Fiz um temperinho com alho e cebola Aí num copo eu coloquei ketchup, mostarda e maionese Aí eu misturei E virou meu barbecue na coxinha da asinha de frango Aí deixei por três dias Tô com fome Tô com fome Três dias nada, tô morrendo de fome Deixei uns quarenta minutinhos lá apurando Morrendo de fome, não vou esperar três dias nada Aí eu coloquei uns vinte e cinco minutinhos Escuta o cheiro Vou roubar o barbecue como ficou, moreninho Aí Aí Que fome Valeu pessoal Escuta o cheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí